E aí galera, tudo bem com você gente? Eu espero que sim, gente, olha só a prova do líder cancelada, que negócio é esse galera? Já comenta aqui, já se inscrevam e ativa o sininho das notificações galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam aqui muitos bem-vindos e fica à vontade, olha só galera o que que está acontecendo aí no Big Brother Brasil. Gente, agora começando aqui mais uma edição do nosso canal, vimos aqui gente, a galera tuiteira comentando bastante aqui nas redes sociais, viemos aqui um pouco apurar a situação, se você estiver sabendo também de alguma informação aí, comente aqui abaixo desse vídeo que eu quero ver o seu comentário, ok? Agora olha só galera, olha só que situação extrema aí, segundo, digamos que um dos fãs, nossos fãs aqui galera, né? É que a prova pode ser cancelada, né? Inclusive, fomos ali no Twitter verificar algumas informações e tem alguns telespectadores ali comentando sobre prova do líder cancelada. Que negócio é esse galera? Sim, porque segundo alguns twitteiros galera, eles acreditam que a Beatriz e a Isabelle cometeu uma infração, digamos que grave aí no confinamento. Sim, duas infrações para ser preciso, ok? Olha só, a primeira infração foi que a Isabelle e a Beatriz acabou meio que, digamos que cochichando na hora aí da prova, ok? E o Big Boss ficou irritado, o Big Boss logo falou Beatriz e Isabelle, é proibido cochichar na prova. Elas, por sua vez, continuaram aí cochichando galera, situação que ficou um pouco extrema, né? Ao longo da madrugada elas cochichavam sem parar, enquanto a Fernanda e a Pitel estavam ali também disputando a prova do líder com elas, ok? Vale ressaltar que esta prova do líder, quem caísse dentro da piscina galera, né? De produtos ali, seriam eliminados. Ou quem sentasse também, né? Na bancada ali, seria desclassificado. E segundo informações é que a Isabelle e a Beatriz cometeu a segunda infração que foi. Escorregou, mas digamos que deu uma despassada na hora, né? A câmera logo pulou de ângulo nesse momento aí e alguns telespectadores estão apontando que elas cometeram essas infrações e digamos que a liderança teria que ser para a Fernanda e para a Pitel. E aí galera, o que vocês acham disso aí? Será que essas infrações é capaz aí de, digamos que cancelar a prova do líder ou desclassificar a Isabelle e a Beatriz? Galera, comenta aqui que eu quero ver o seu comentário. Então são duas infrações aí ao mesmo tempo. Uma, o Big Boss chamou a atenção, ok? Quem acompanhou ao longo da madrugada aí, pode perceber o Big Boss falando a atenção é proibido cochichar. Então sim galera, olha só. A outra situação que está bastante complicada nessa prova, que eu acho que não vai dar nada que presta é em questão de quem vai liderar e quem vai ganhar uns R$ 44.000,00, R$ 500.000,00 que foi, digamos que liberado aí na prova, ok? Esse prêmio aí, vale ressaltar pessoal, que um dos competidores vai levar o prêmio e ficará imune para a próxima formação do Paredão, né? E apenas uma pessoa ficará com a liderança. Então duas pessoas não lideram. Uma pessoa ganha R$ 44.000,00, mais imunidade para a próxima, próximo Paredão. O outro ficará líder da casa. Já a Beatriz na piscina conversava com Isabelle e com a Leide e outros competidores. E a Beatriz diz, eu tô querendo os R$ 44.000,00, eu tô querendo o prêmio, mas também tô querendo a liderança. Será que eu vou poder ficar com os dois? Ou seja, a Beatriz cresceu o olho, galera. É tipo assim, querendo o prêmio e a liderança unicamente para ela. E a Isabelle fica onde nessa história? Tanto é que a Isabelle ficou quieta e falou, ô maninha, amanhã a gente conversa esse negócio. Só que assim, a Beatriz já está arquitetando, né? Digamos que como vai ser a festa, que ela já disse que vai ornamentar a festa do líder com algumas coisas do Brás. Vai colocar os dummies aí, né galera, interpretando os rapas para correr atrás dela aí, com alguns produtos lá no Brás. E aí, né, tá complicado, porque a Beatriz quer o prêmio e quer o líder. Então, a briga, né, começou por aí. E então, eu acredito que esse negócio não vai dar certo. Porque a Isabelle também tem que levar ou o prêmio ou a liderança. Beatriz cresceu o olho, viu? Pelo que eu estou vendo aí, Beatriz, sei não, está se revelando, viu galera? Mas, ô gente, comenta aqui o que você achou dessa prova aí. Davi deveria ter ganhado essa prova, né? Davi não dá uma bola dentro. Caiu também na prova aí com o Matheus, estava com o Matheus. Caiu no chão, quase se machuca ali. Situação complicada, né galera? Enfim, mas comenta aqui o que você acha sobre esta questão aí. Eu quero ver o seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Porque galera, se bem que o Davi está ficando estranho ultimamente no jogo aí, né? Não sei se é impressão minha, mas comenta aqui. Eu acho que o Davi está perdendo aí favoritismo no confinamento. Não sei se é só eu que estou percebendo isso aqui, mas não sei, né? Gente, vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho voltamos com mais novidades para vocês aqui, ok? Eu sou o Olive, esse é o Ligados no Reality. Tchau, tchau.